E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos seguir aqui os nossos trabalhos nesse sabadão falando sobre o Bradley Bill, porque nas últimas horas saíram muitos reports sobre o Bradley Bill e aparentemente Bradley Bill está muito perto, muito perto de ter o seu futuro decidido. Antes, um breve contexto, nessa semana o Shem Sharania soltou a informação de que o Washington Wizards tentaria enviar o Bradley Bill para um contender caso a equipe decidisse entrar em reconstrução. Assim que saiu nessa informação do Shem Sharania, o mercado da NBA ficou simplesmente maluco, todo mundo ficou doido porque Bradley Bill poderia estar no mercado. Daí ontem o próprio Shem Sharania soltou outra informação dizendo que o Wizards já começou o processo de reconstrução, já decidiu que irá entrar em reconstrução e a franquia liberou o Bradley Bill e os seus representantes para conversar com qualquer equipe. Ou seja, ontem tivemos a confirmação de que o Bradley Bill está livre no mercado e que muito provavelmente será trocado. Daí hoje, ali por volta das três horas da tarde, três e meia da tarde, horário de Brasília, O Shem Sharania soltou o seguinte report. O Washington Wizards está em conversas avançadas sobre a troca de Bradley Bill e o destino do jogador está entre duas franquias, Phoenix Suns e Miami Heat. Ou seja, segundo o report do Shem Sharania, Bradley Bill deve jogar nessa próxima temporada ou no Phoenix Suns ou no Miami Heat. Essas seriam as duas equipes que estão muito, muito próximas a conseguir um acordo com o Washington Wizards. Depois que o Sharania soltou esse report, o Anthony Chang disse que o Miami Heat estava tentando realizar a troca, realizar a negociação pelo Bradley Bill sem incluir o Tyler Hero. Então, por esse report do Anthony Chang, parece que o Miami estava negociando com o Wizards e a negociação brecou no Tyler Hero. Parece que o Wizards queria o Tyler Hero e o Miami estaria tentando não envolver o Tyler Hero na negociação. E logo em seguida, foi uma sequência maluca, logo em seguida desse report sobre o Miami Heat, o Chris Haines do Bleach Report, uma fonte extremamente confiável, disse que o Phoenix Suns pode oferecer pelo Bradley Bill o DeAndre Ayton e o Landry Shemek. Porém, acredita-se que seria necessário oferecer um pacote envolvendo o Chris Paul para a troca ser concluída, caso o Bradley Bill escolha o Phoenix Suns como destino. Então, pelo report do Chris Haines, parece que o Phoenix Suns estaria mais afim da troca do que o Miami Heat. O Phoenix Suns estaria disposto a oferecer mais ativos do que o Miami Heat. Então, o que deu para entender de todos esses reports foi o seguinte, Bradley Bill vai ser trocado mesmo, Washington Wizards já está em conversas avançadas com Miami e Phoenix, e o futuro do Bradley Bill deve ser em uma dessas duas franquias. Pelos reports, é muito difícil imaginar que um terceiro time entre nessa briga. É muito difícil imaginar que um terceiro time entre nessa briga. Então, o Bradley Bill deve realmente ir ou para o Phoenix Suns ou para o Miami Heat, e é importante salientar que o Bradley Bill tem uma cláusula de no trade no seu contrato, ou seja, ele pode vetar qualquer troca. Então, no fim das contas, quem vai decidir para onde vai o Bradley Bill será o próprio Bradley Bill. Se o Washington Wizards aceitar a proposta do Heat e o Bradley Bill não quiser ir para Miami, o Bradley Bill não vai, tá? O Bradley Bill não vai. Então, isso foi o que deu para tirar desses reports. O futuro do Bradley Bill deve ser ou em Phoenix ou em Miami. Minha opinião, tá? Minha opinião. Então, pensando em encaixe, eu acho que o encaixe do Bradley Bill em Miami seria melhor. Eu acho que é muito mais fácil você comportar em um starting five Bradley Bill, Jimmy Butler e Bandebio do que Bradley Bill, Devin Booker e Kevin Durant, tá? Eu acho que é muito mais fácil. Bradley Bill em Phoenix forçaria o Devin Booker a se deslocar para a posição de armador. O Devin Booker, que executou essa função em alguns momentos no último playoff, teria que executar essa função de forma recorrente. Porque não dá para jogar Booker e Bill com nenhum sendo armador. Não dá. Simplesmente não dá. Então, eu acho que pensando em encaixe, uma ida para o Miami Heat seria o ideal. O problema é, o Miami não está querendo abrir mão do Tyler Hero, que é um ativo excelente. Talvez seja o melhor ativo que o Miami pode oferecer em uma troca, visto que Bandebio e Jimmy Butler seriam intocáveis. Então, o encaixe em Miami seria mais fácil, só que parece que o Miami não está tão afim do Bradley Bill quanto o Phoenix Suns, que estaria disposto a abrir mão do DeAndre Ayton e talvez até do Chris Poe, porque segundo o Chris Haines, parece que o Wizards quer o Chris Poe, prefere o Chris Poe do que o DeAndre Ayton. Então, acredito eu que até o draft, no próximo dia 22, se eu não me engano, vou até confirmar aqui, draft NBA dia, é, no próximo dia 22, acredito que até o draft, essa situação do Bradley Bill já tenha se resolvido, tá? Já tenha se resolvido. Ah, e tem um detalhezinho que eu acho que é importante. O que tem sido falado na imprensa de Portland, e isso foi um report que saiu hoje, também mais cedo, é que caso o Blazers não consiga trocar a PIC 3 e resolva utilizá-la para escolher ou Brandon Miller ou Scoot Henderson, o Damian Lillard pode pedir uma troca. Isso saiu hoje e isso pode, talvez, interferir um pouquinho nessa negociação do Bradley Bill, porque com a possibilidade do Damian Lillard ficar livre no mercado, pode ser que Phoenix e Miami resolvam segurar os seus ativos para tentar o Damian Lillard, que é um jogador muito melhor do que o Bradley Bill, não tem nem discussão em relação a isso. Então, talvez, isso possa interferir um pouquinho na negociação. Só que, se o Blazers realmente trocar a PIC 3 e pegar ali um Siakam da vida, sei lá, um Odiano Nobe ou algum outro jogador, se trocar, o Damian Lillard não vai querer sair, e aí a situação do Bradley Bill deve ser, deve se manter essa mesmo. Ou vai para Phoenix ou vai para Miami. Eu acredito que até a noite do draft tudo isso irá se resolver. Eu, eu preferiria que ele fosse para Miami, porque para mim o encaixe é mais fácil. Mas, quero saber a sua opinião. Miami ou Phoenix, qual seria o melhor destino por Bradley Bill? E, essa situação do Damian Lillard, na sua opinião, pode interferir na negociação? Ou você acha que não vai interferir em nada porque o Blazers não vai cagar no pau e não trocar a PIC 3? Comenta aqui que eu quero saber também. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, que é super importante, de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que rola na NBA. E é isso, né? Agradeço muito a você por essa audiência. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.